Música Continuando a série de entrevistas com os candidatos ao governo do RN, ouvi a certa entrevista hoje o candidato Henrique Eduardo Alves do PMDB. Vamos ouvir suas propostas sobre a mobilidade urbana aqui no Rio Grande do Norte. O candidato, quais são os seus propostos para a mobilidade urbana aqui no Rio Grande do Norte? A mobilidade é um dos grandes entrados hoje, a começar da capital, da região antipolitana e em todo o estado. O Natal não tem, por exemplo, e a região antipolitana há muitos anos, novas intervenções urbanísticas que dêem a necessidade, a capacidade de crescer, se desenvolver com qualidade, um ir e vir para as pessoas. Nós temos que partir, por exemplo, para ver leves e subtribos, para que dê uma alternativa, um transporte coletivo seguro e barato para a grande população, para que possa se deslocar. O Natal tem que se interagir com a região metropolitana, Panamia dentro de Natal, São Gonçalves dentro de Natal, Macaíba dentro de Natal. Então esse projeto tem que ser muito ampliado, para que a gente possa fazer na mobilidade aquilo que é a obrigação que oferece ao seu cidadão. Ele poderia ir e vir para o seu trabalho, para o seu lazer, de forma segura, tranquila, rápido e confortável. O transporte é um dos cargados da mobilidade urbana do Rio Grande do Norte. O Via Certo agradece especialmente a Rádio 94FM por ter cedido o espaço durante a entrevista com o Candato Henrique Eduardo Alves. Tássio Cavalcante para o Via Certo Natal. Tchau, tchau.